Fala galera, beleza? Ora aqui, sendo mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje eu estou aqui com mais um vídeo de Roblox Sim galera, e hoje eu estou aqui com um game Onde eu vou adotar um bebezinho E qual bebe que eu posso adotar? Vamos ver se esse aqui é bonitinho Hum, não sei, só sei me chamar Se souber falar eu vou adotar Oi, você está rindo Olha, qual é o seu nome, bebezinho? Oi, tudo bom contigo, eu sou um mão Galera, é o mão que está aqui Olha só o meu bebezinho, vai ser meu filho Meu Deus Não quero Tá bom, não quero Cadê você? O que? Volta, eu vou voltar aí dentro Aí, pronto, você é meu bebezinho, vou te pegar Vem cá, bebezinho Meu Deus Já está me carregando Meu Deus do céu galera, olha só o mão É meu filho Caraca Meu Deus, não imaginei o que você faz do mão Eu estou grudado em você E agora o que a gente faz? Então galera, eu não sei o que fazer Eu sei que eu tenho que cuidar do mão, não é mão? É, tenho que cuidar Não pode cair, não é? Está ficando com fome Está com fome? Está quase Hum, então vou te levar para algum lugar para comer Deixa eu ver aqui E se você cair dentro no rio, o que acontece? Não, não sou, não sou eu estou brincando Calma aí Ok, você não tá com fome Você tá ficando triste, eu acho Tem que me animar também Eu tenho que fazer brincadeiras Fazer brincadeira? Como eu posso fazer brincadeira com você? Eu não sei, galera Pera aí, eu acho que deve ser aqui Calma aí Ah, eu já sei, tem uns lugarzinhos Aqui é a pizzaria Aqui é a área de game Então você tá ficando triste Não, você tem que brincar Me leva pro Play, quero brincar Ok, eu vou te levar lá pro lugar aqui Você vai brincar Ok, adeus do Mithorium Ah, eu acho que já sei onde que é Pai Oi Quem é minha mãe? Sua mãe, eu não sei, ela te largou ali Eu tive que pegar Ela fugiu, eu nunca nem vi Pai, eu quero saber quem é minha mãe Eu não sei Pai, eu tô ficando bravo Ela também fugiu de mim Vou deixar esse bebê aí pra ele Vou deixar essa desgraça aí Meu Deus do céu Tá, ok, galera Não tô achando a área de brincar, Valmão Tá, então tá bom Ah, já sei Tá bom, eu tô ficando bravo Eu não sei porquê Porque eu tô dando risada Ah, é? Eu vou te levar então numa loja aqui De coisinhas de bebê Nossa, que legal Como modelo Tá namoradinha pra você aqui Tá namoradinha pra você Aqui atrás Uh, e aí, bonita Tudo bom? Oi A mãe dela tá olhando pra você A filha dela é muito novinha pra namorar Vem cá Nossa, tá com o carrinho na cabeça Ela tá na cabeça Meu Deus do céu Que máscara que você quer? Eu quero Pega o chocalho azul O chocalho azul? Olha aqui, o chocalho não consegui comprar O chocalho não consegui comprar Meu Deus, calma aí Aí Ok Ué Ah, não tem dinheiro Desculpa, não tem dinheiro Eu tenho Hã? Não, não tenho Eu não tenho Tem que ter dinheiro de verdade Eu fui demitido do trabalho Eu tô pobre Por que você não me mago Tem que ser dinheiro de verdade Isso aqui É de verdade Meu Deus do céu Caraca Galera, eu não sei o que fazer Ô, ô, ô Você sabe dançar? Esse é o jogo mais incorreto que eu já vi O que a gente pode fazer Antes que eu morra, pai? Hum Nossa, eu não sei Eu não sei Só sei que tem pronta pra você brincar Vamos lá Vai ser o primeiro mês que eu vou morrer de raiva Ah, é? Morrer de tédio, na verdade Meu Deus do céu Será que morre mesmo? Não sei Vamos esperar pra ver Eu sou um péssimo, pai Meu Deus Que tédio Eu sou um péssimo, pai Joias? Ô, pai Você quer comprar joias pra mim? Não Aqui é um lugar É Aqui vem de joias Aqui não é um lugar pra você Bebê, vamos sair daqui Meu Deus do céu E aí O que é que é que? Ah, sorveteria Você gosta de sorvete? Eu gosto muito Aí, ó Vamos pegar um sorvete pra você aqui Será que eu posso? Ah, eu posso comprar Eu pego um sorvete na face Pronto, comprei Comprei a casquinha Cadê? Ah, meu Deus Meu Deus Meu Deus Não sei o que eu faço Aqui, ó Um sorvete de morango pra você Eu comi Eu comi Já comeu? Meu Deus Meu Deus do céu Vou pegar mais um Aí Ok E Pronto Pronto Aí, duas casquinhas pra você, hein Olha, eu tô comendo Só os minéfonos Ô, louco Aí, ó Boa Não tá com fogo mais, hein Vou ficar igual o Pedro Aí, meu Deus E vem cá Pode de novo Comer no mês Faz mal não Posso? Já você? Não, aí não Aí vai dar um trabalho Pra limpar Né Brinca comigo Aqui Eu vou procurar um lugar pra você brincar A cidade não tem Hum Ursinho Qual o ursinho pra mim? Ursinho Eu quero ursinho Eu não tenho dinheiro É caro também É 50 reais Eu quero ursinho É 50 reais, meu irmão Cabra Filhinho Papai não tem dinheiro E aqui? O que será que é aqui? Não sei Eu quero ficar muito feliz Eu tô procurando Essa cidade é muito confusa Não mostra as coisas que tem Eu tô ficando muito triste Você não tem noção, pai Ah, é? Apesar de eu estar rindo Mas eu tô triste por dentro Meu Deus Tá, eu não sei Eu não sei o que tem aqui Ô, pai Eu sei que você tá triste Eu consigo sentir, sabe Do meu lado esquerdo Se você ficar me chacoalhando Nesses lugares vazios Vai ser pior ainda, pai Eu tô tentando Meu Deus Eu tô na rua Eu tô tentando, galera Mas eu não sei uma forma De poder brincar Meu Deus do céu Esse é o pior pai do mundo Eu precisava comprar um boquedo É o shopping Ah, já sei Tem um parquinho ali do lado Eu achei que você ia me jogar na água Ah, não Eu não sou um pai tão malvado assim Eu sou de boa Você tem até minha cara Olha, parece muito comigo Não parece? Um parquinho, meu Deus Você acha que você parece comigo? Não Não, eu acho que eu fui traído Nada a ver, cara Você me adotou Eu não sou igual a você Ah, é verdade É, é verdade É a mãe e meu pai desnaturado Que me largou Vou brincar E solta pra brincar Tá, ok Ih, julguei na trave Cuidado, tá indo muito alto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu filho foi Foi parar longe Machucou Solta o teu costinho Volta Vai, ok Vai no gangorra Vai no gangorra Aqui, ó Vai no gangorra Aí Vai pra frente e pra trás Como é que é? Empurra mais Empurrar? Uou Uou Você que vira? Uou Vai virar Vai virar Vai virar Eu vou cair Eu vou cair Meu Deus 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 O que você acha do descorregador? Você descorrega Descorrega? Vamos lá Vou te levar lá Vai brincar com o amiguinho seu ali Ah, não queria dizer nada Mano Eu tô ficando fedido Tá Ih, você precisa de um banhozinho Sim Vai, a última vez então Vai no descorregador Eu vou te ver Eita Tô até gago Eu vou te ver daqui Eu vou te ver daqui Cuidado 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 Aí Meu Deus Mas eu tô pulando junto, pai Vai Meu Deus Vai 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 Nossa, vou ficar duas horas pulando aqui Meu Deus Ô filho, eu tô sentindo seu cheiro daqui Consegui, consegui sim Cadê você? Meu Deus Aí, boa Filho, aonde eu tenho? Eu tô com fome, tô cansado, pai Você vai pular comigo, pai Não, não dá pra pular Eu tenho que agora procurar um banheiro pra você Você precisa tomar banho Tem que tomar banho Porque eu tô ficando fedido Daqui a pouco tem que dormir também Verdade, vamos pra casa? Vamos Vamos pra sua casa Eu não sei, eu acho que eu moro na rua Meu Deus Tá, vamos lá, galera Vamos por aqui Ah, eu acho que minha casa Deve ser essa aqui, menor Porque não tem tanto dinheiro assim, né Pra morar na mansão igual essa Então vamos lá Será que é aqui mesmo, essa casa? Tem cara de casa de pobre também, pai Ah, é? É uma mulher que entrou com a cobra ali Não, aqui não é Aqui não é Não é a casa A gente não é assim Hum, você gosta de pipoca? Gosto, mas agora eu não quero comer, não Tá, mas vou levar pra casa Depois que você dá fome de noite aí Eu vou ficar chorando, né? Ah, então Ok Eu sou o rapaz do mundo Alimento filho com pipoca Eu não sei fazer comida O que você vai fazer comigo, pai? Eu te levo pra casa Você tá precisando tomar um banho, sabe? Sabe o que eu pensei? Hum E se pra tomar banho Você tem que jogar a água lá embaixo? Será? Aquela água lá Aquela água é suja, é poluída Tem cara de casa Ih, essa casa aqui é muito cara Tem que comprar 300 reais Tem que comprar 300 reais É uma criança bobada no Rio Todo colorido Meu Deus do céu Tá, eu vou te jogar no Rio Vamos tomar banho no Rio? Eu acho que não tenho casa Meu Deus do céu Eu não sei o que você tutelar Vai vir atrás de mim Você vai me jogar no Rio, pai? Vamos nadar Vamos nadar aqui Esse aqui é o Rio Esse aqui é o Rio O que é isso? Não é o Rio É só um chão azul É um chão azul? Meu Deus Ah, isso aqui pode ser a nossa casa Eu não sei Eu vou embalhar disso Se for minha casa, é Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Hum Não, isso aqui é a escola Isso aqui é a escolinha Será que não tem como tomar banho na escola? Hum, eu acho que não É de soquinha sala É bem pequenininho Tá, mas... Tem um negócio baby aqui Tem um negócio baby No baby shop? Não, foi não Não, aqui a gente já foi já E o pet shop? Tem uma criança bobada atrás da gente ali Sim Ah, vamos lá Vamos lá Ei, o bebê fugiu O bebê quer que você... Eu adotar ele também Eu não tô dando conta nem de um Vou adotar dois Eu tô todo fedido aqui A casa, pai, a casa Entrei Não é nessa aqui na nossa casa Ah, vamos lá Aonde? Vamos nessa casa aqui Quem sabe é essa aqui Hum Vamos ver Vamos ver Quem sabe? Eita Eita Tá tudo pra vender Os apartamentos Ih, 50 reais Meu Deus do céu Não, é Não dá Não dá Eu tenho que comprar bucks Tem que comprar bucks Aí Ué Deu Tô comendo pai Ué, eu comprei Você comprou? Eu comprei Como? Não deu A gente mora aqui? Sim, eu moro aqui agora Então entra Aê Vamos entrar Meu Deus do jogo é pago galera Tem que comprar as coisas aí Ai, chegamos em casa Ai, gostei da casa Tem meu beijo Ai, dá pra você tomar um banho Primeiro A gente me joga na pia Eu me joga na pia Ai, toma um banho Ai, foi Ai, tá tomando banho Filho Meu Deus do céu Filho, isso aí é uma sauna Tá saindo fumaça Tô vendo pai Meu Deus do céu Ô pai Você tá dando banho Com lavagem a seco? É banho de vapor, pai? Eu não sei Não gostei desse banho não Sai, tá demorando muito banho É quanto eu tava vim cara Ai, filho Aí, boa Hum Quer dormir? Você tá com sono? Isso aqui pai Olha só Posso tomar banho aqui? Aí não dá filho Você não sabe fazer cocôzinho ainda Tem que Tem que tocar falda Então deita aí Vou pra você pra dormir Aí, olha que fofinho Olha que fofinho o domino Meu Deus do céu Vou tomar aqui Caraca galera Tá, acho que eu vou dormir também Gente Mas enfim Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje Adotei um bebê Que é o mão Meu Deus Se vocês quiserem que eu continue Essa série aqui no canal Adotei um bebê Comenta aí embaixo Beleza Comenta aí embaixo Que eu continuo Ok E é isso aí Muito obrigado por que assistiu O canal do Mão tá aí na descrição Vai se inscrever no canal dele também Que ele traz Roblox e tudo mais E a galera que dá casa também O Keybox O Pedro também Grava o Roblox também Vai no canal deles também Beleza E é isso aí Muito obrigado por que assistiu Valeu Falou E fui Tchau Corre Corre Tira da cama Pesadelo Meu Deus Não Eu tô na cama Pai maldito Aí Vamos se inscrever Não tem TV Meu Deus Falou galera And you've been out all night I don't know where you've been You're slurring all your words Not making any sense But I don't fucking care At all Cause I have Had a feeling